Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que ele seja um homem foda e te faça feliz Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber e ir embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre onde você sonhou noivar E faça amor contigo no banco de trás do caô E leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo vai ser bem melhor comigo Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber e ir embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre onde você sonhou noivar Que faça amor contigo no banco de trás do caô E leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo vai ser bem melhor comigo Eu te amo, te amo, te amo Para, 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 vai, segura aí, bota na pegada do Fabinho testado Lembro de você em meus braços Numa noite em Luarada A paixão tomou conta do coração No dia em que eu tive o amor Veio assim tão de repente Esse é meu coração que veio te dizer que eu tô apaixonado O amor Veio assim tão de repente Esse é meu coração que veio te dizer que eu tô apaixonado O amor Se é sucesso, dá uma voz do Fabinho testado Vai chama Eu disse para pra escutar o que vou falar do que sinto por você Eu te amo, te amo, eu te amo Lembro de você em meu amor Lembro de você em meus braços O amor O amor Veio assim tão de repente Esse é meu coração que veio te dizer que eu tô apaixonado O amor O amor Bota forró, meu filho, é o Fabinho testado Bora, Márcio Mix Tchau Que coragem você tem de me ligar As quatro da manhã pra me falar de amor Oimo O que você tomou Quanta audácia você tem de imaginar Eu ouvi sua voz farei eu reconsiderar O que você tomou Diz que me ama quando bebe Mas quando acorda se esquece Desse amor Que acabou Diz que não encontra outra igual Nossa relação perdeu o sinal Você me usou E me deixou Oh, 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 oh É o vibe testado Falando de amor Que coragem você tem de me ligar As quatro da manhã pra me falar de amor O que você tomou Diz aí Quanta audácia você tem De imaginar Que ouvir sua voz faria ou reconsiderar O que você tomou Diz que me ama quando bebe Mas quando acorda se esquece Desse amor Que acabou Diz que não encontra outra igual Nossa relação perdeu o sinal Você me usou E me deixou Diz que me, diz que me, diz que me Seu vibe testado Oh, 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 oh É pra tomar uma, vai Testando o seu coração Repertório novo do Sabe Indestado Escute aí Eu disse vida, teu cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que cê vai, uma parte fica só pra me assombrar E por mais que eu queira, você não é minha ainda Se eu der bobeira, o que não falta é marmanjo na fila Torcendo pra gente não vingar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério, alguém vai levar Decide logo porque água morna serve nem pra achar Se cê não quiser nada sério, eu espero Que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo, eu não sou bagunça Vou amar pra porra ou porra nenhuma Se não quer nada sério, eu espero que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo, eu não sou bagunça Vou amar pra porra ou porra nenhuma E por mais que eu queira, você não é minha ainda Se eu der bobeira, o que não falta é marmanjo na fila Torcendo pra gente não vingar Torcendo pra gente não vingar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério, alguém vai levar Decide logo porque água morna serve nem pra achar Se cê não quiser nada sério, eu espero Que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo, eu não sou bagunça Vou amar pra porra ou porra nenhuma Se não quer nada sério, eu espero Que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo, eu não sou bagunça Vou amar pra porra ou porra nenhuma Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Bora Lu, C.T.S. Bora Rodrigo C.T.S. do Maranhão Oh, vabem testado Só o forró do vabem testado É pra dançar e tomar uma, vai Você pra mim foi o sol De uma noite sem fim Que acendeu o que sou E renasceu tudo em mim Agora eu sei muito bem Que eu nasci só pra ser O seu parceiro, o seu bem E só morrer de prazer Escuta aí, ó Caso do acaso, bem marcada E carta de tarot Oh, oh, oh O meu amor, esse amor De cartas claras sobre a mesa É assim Seguindo um destino Que surpresa ela nos preparou O meu amor, nosso amor Estava escrito nas estrelas Estava assim Tá mais um, vai, mais um É o vabem testado Ao pegar esse avião Deu vontade de descer Ele já saiu do chão Ele já saiu do chão E faltou tempo pra dizer Eu amo você Eu amo Eu amo Eu confesso Eu chorava Com saudade de você Você nem me escutava Você nem me escutava E eu queria só dizer E eu amo você Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo você Eu amo Eu amo você Eu amo Eu tô acompanhando Uma má companhia Eu tô me apegando A uma desapegada E sei que algo sério Com alguém assim É o mesmo que nada Mas como é que nego Nem zão desse na cama Que beija, que morde Arranha pra marcar Mas se faz gostoso Do tanto que engana Então tá Não vale nada Mas eu pego de novo É sem vergonha Mas tô sempre querendo Eu não me arrependo Mas não recomendo Mas não recomendo Não vale nada Mas eu pego de novo É sem vergonha Mas tô sempre querendo Eu não me arrependo Mas não recomendo Amor Eu não me arrependo Mas não recomendo Não vale nada Mas eu pego de novo É sem vergonha Mas tô sempre querendo Eu não me arrependo Eu não me arrependo Mas não recomendo Vem com o Fábio Testado Está nos corações Um gol quadrado Banco de trás rebaixado Carro todo perfumado O som da mala ligado Nós dois deitados Sem roupa Com os vidro embaçado Bota a música Pra eu ficar mais avontado Não toca a fita Do meu carro Eu botei uma putaria Pra nós fazer sacanagem É buco, buco, toma, toma Soca, 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 dan Eu botei uma putaria Pra nós fazer sacanagem É buco, buco, toma, toma Soca, 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 dan É buco, toma, 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 toma As vias do total Ui, bebê É o Testado É o Fabinho Testado Um gol quadrado Banco de trás rebaixado Carro todo perfumado O som da mala ligado Nós dois deitados Sem roupa Com os vidro embaçado Bota a música Pra eu ficar mais avontado Não toca a fita Do meu carro Eu botei uma putaria Pra nós fazer sacanagem É buco, buco, toma, toma Soca, 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 dan É buco, toma, toma Eu botei uma putaria Pra nós fazer sacanagem É buco, buco, toma, toma Soca, 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 dan Alô, Kidder e Guerreiro Diferente Alô, meu patrão André Homens de garro Alô, Luan Isso é o Fabinho Testado Faz uma semana que eu quero te ver Coração tá sentindo falta de você Manda uma mensagem, um sinal Deixa um recado na caixa postal que eu Fiquei sabendo que cê não tá bem Tá sentindo minha falta também Do meu calor, do meu carinho e dos beijos Quente que eu te dava Pensando bem não foi um bom negócio Andar de boca em boca por aí Mas eu não tô aqui pra te julgar Foi nesse tempo eu também me diverti Mas não dá certo, é melhor parar A gente se assumiu, para por aqui Que a gente se ama não dá pra negar Então peço desculpa se eu te vi chorar E longe de você Eu peço socorro Mas é só te ver O tempo para a boca seca e o peito pega fogo E só de pensar Que eu vou te perder Não quero aceitar Ficar sem você E só de pensar Dá uma saudade Se quiser voltar Não pega fila Cê tem exclusividade Faz uma semana que eu quero te ver Coração tá sentindo falta de você Manda uma mensagem, um sinal Deixa um recado na caixa postal que eu Fiquei sabendo que cê não tá bem Tá sentindo minha falta também Do meu calor, do meu carinho e dos beijos Quente que eu te dava Pensando bem não foi um bom negócio Andar de boca em boca por aí Mas eu não tô aqui pra te julgar Por nesse tempo eu também me diverti Mas não dá certo, é melhor parar A gente se assumiu, para por aqui Que a gente se ama não dá pra negar Então peço desculpa se eu te vi chorar E longe de você Eu peço socorro Mas é só te ver O tempo para a boca seca e o peito pega fogo E só de pensar Que eu vou te perder Não quero aceitar Ficar sem você E só de lembrar Dá uma saudade Se quiser voltar Não pega fila Você tem exclusividade Vem com o Fábio Intestado Vem com o Fábio Intestado Você nunca vai me ver sofrer Não consegue me fazer chorar E não vai Isso eu disse pra te convencer Que eu nem ligava em te perder Que eu queria tudo terminar Na primeira noite eu nem liguei Deu até vontade de dançar Demais Eu conheci pessoas que eu gostei Só no fim da festa eu me lembrei Só no fim da festa eu me lembrei Que você não vinha me buscar Num fim da noite que eu não quis você Que eu tinha todo tempo pra viver Que o meu coração foi despertar A solidão Eu descobri que nada sei de mim Eu digo não Mas eu te amo sim E sem você não sei nem me cuidar No fim da noite eu queria te ver E no teus braços dormir e sonhar Meu pensamento buscando você Tudo pra me arrepender Tudo pra me arrepender Tudo pra me arrepender Tudo pra me arrepender de te deixar No fim da noite não sei o que fazer Sou de momento sem nada depois E um sentimento me faz entender Que o amor da noite é o fruto de nós dois O que é que você foi fazer comigo? Me fez provar o mel depois tirou Eu tento esquecer mas não consigo Penso o dia inteiro nesse amor Na hora que eu acordo eu te desejo Na hora do almoço eu penso em ti A noite eu sinto falta do teu beijo Pois quando chega a hora de dormir Saudade vem E deita do meu lado em teu lugar E diz pra mim Que mesmo que eu não queira eu vou te amar Saudade vem E deita do meu lado em teu lugar E diz pra mim Que mesmo que eu não queira eu vou te amar Eu já tentei ficar com outra pessoa Mas não deu E sei lá Falta sempre alguma coisa à toa Pra me conquistar É que eu comparo cada beijo Com os beijos que você me deu Não dá pra sentir Não dá pra sentir outro desejo Pois meu coração ainda é seu E saudade vem E deita do meu lado em teu lugar E diz pra mim Que mesmo que eu não queira eu vou te amar Saudade vem E deita do meu lado em teu lugar E diz pra mim Que mesmo que eu não queira eu vou te amar Os teus olhos refletem nos meus O farol das estrelas Que procuro no azul dos meus sonhos Para não perdê-la Nossa cama é o porto de amor Onde espero feliz pra revelar Toda linda e cheirosa de luz No teu corpo de estrela É bonito o amor que a gente faz Tem tanta cor, tem tanta paz Num braço da estrela cadente Como adolescente eu me dei Se o brilho da nossa verdade Dura para a eternidade A estrela da felicidade encontrei A primeira vez que te beijei Num céu da cidade de Neon Pulei nos teus braços, me joguei Eu voei, voei Voei de prazer num céu de anil Contigo ao meu lado eu vou voar Em qualquer lugar desse Brasil Te amar Te amar Para todos os casais apaixonados Essa eu dedico a vocês Bora Jamsul Guedes É o repertório que machuca, viu? Ser feliz pra mim não custa caro Se você tá do lado Eu me sinto tão bem Você sempre me ganha Amanhã Que mistério você tem Eu arrumei a mala Mais de uma semana Só falta você me chamar Pra eu fugir com você Mudei meu status Já tô namorando Antes de você Antes de você me aceitar Já te assumi pro Brasil Porque eu te amo Eu não sei mais Quero te amar Cada vez mais O que na vida Ninguém fez Você fez em menos de um mês Alô Alô Porque eu te amo Eu não sei mais Quero te amar Cada vez mais O que na vida Ninguém fez Você fez em menos de um mês Alô Porque eu te amo Eu não sei mais Quero te amar Cada vez mais O que na vida Ninguém fez Você fez em menos de um mês Isso é o Fabinho da Estado Em nome de Top Eventos E Tapajós Produções Hoje tem cabaré A mulher me deixou Já sabe como é Juntei as amiguinha aqui pro Pado Zé Pode botar forró pra nós dançar Hoje tem cabaré A mulher me deixou A mulher me deixou Já sabe como é Juntei as amiguinha aqui no Pado Zé Pode botar forró pra nós dançar Bota forró, bota forró Bota forró A minha está me ligando A minha está me ligando Chorando, dizendo que sou um safado Pode botar forró Pode botar forró pra nós dançar Hoje tem cabaré A mulher me deixou A mulher me deixou A mulher me deixou Já sabe como é Juntei as amiguinha aqui no Pado Zé Pode botar forró Pode botar forró pra nós dançar A mulher me deixou 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 Aqui tem morena Tem loura Tem ruiva Dançando Botando pegado Galera tomando cerveja É uísque com gelo E é só não cargalo A minha está me ligando Chorando, dizendo que sou um safado Que vai botar nesse bar Acaba com tudo É tudo acabado É o Fabio Testado Diferente, viu? Diferente